Aí meus amigos, estas peças são pneus, né, obviamente. Vamos para a Fazbier, que recebe o Evaristo na cidade de Lapa, no Paraná. Item 95207. Você observa que são pneus novos para automodelo Barja. Escalam por 5. Eles são compatíveis com automodelo Barja 5B. É, HPI, Rovan ou similares. Tá ok? Modelo 5B, porque são pneus exclusivos para este modelo. Ou, se for de outra marca, modelo compatível com Rovan ou HPI. Ou similares. Aqui você vê o lado interno do pneu. Aqui você vê o lado externo. Pneus Gravel. Topa qualquer parada. Reforçados, né. Tá levando um par. Que nós vamos mandar lá para a cidade da Lapa. No Paraná, interior do Paraná. Vamos virar o bichinho aqui para mostrar o outro lado, né. Então, tá aí. Verificados, né. Peças conferidas. Pedics Comercial. Um grande abraço.